A chuva, a temperatura está mais fria, né, na atmosfera, então eu não tenho uma tanta turbulência assim. Eu posso até depois arriscar transmitir pra vocês aqui o planeta Saturno e o planeta Júpiter, tá? Pra vocês dão uma matada na saudade aí dos planetas também, que faz um bom tempo que eu não faço a live. Josemar Vieira da Silva, boa noite. Vou compartilhar aqui com os amigos, né? Vou brincar. E aqui a gente vai acompanhando, pessoal. Tomar cuidado aqui pra não estragar a live. Vamos dar um zoom aqui já, de início, no solo lunar, pra gente conseguir ver mais detalhes e de perto. Praticamente sem... Sem... como é que se diz? Sem lua, né? A gente fica aí meio... Parado. E eu sinto saudade de fazer as lives aqui pra gente bater no papo. Tem música que não tá saindo? Deixa eu ver. Opa, meu amigo. Valeu, David. Lúcia. Boa noite a todos. Gesivaldo Oliveira, boa noite. Menesvaldo, agora sim. Agora sim, né, pessoal? Anderson Silva, boa noite. Chapa. Tem conjunção Lua, Marte e Saturno hoje? Hoje não. Bom, ontem teve a conjunção da Lua, né, do planeta Saturno e Júpiter, mas hoje acho que vai ser mais ou menos, deixa eu ver, calculando, na segunda-feira, a junção de Marte com o planeta... Pô, a junção da Lua com o planeta Marte. Paula Oliveira, boa noite. Maria Rain, boa noite. Eu não entendi nada que a Marina, perdão, falou. Só entendi o Alá. Amigos também, meu anjo. Ah, boa noite. Ah, entendi agora, disfarça. Boa noite pra você, Marina. Good night. Roberto Alves, boa noite. Hoje vai ter Saturno pra vocês aqui, hein, pessoal. Sabe por que hoje eu vou mostrar Saturno? Porque hoje não tem interferência na atmosfera. Interferência é aquela... Quando eu, às vezes, eu vou mostrar o planeta, fica aquela variação, fica deformando a imagem. Como a atmosfera hoje tá um pouco mais fria, né, devido à chuva, Aí a gente consegue fazer alguma coisa melhor. Isaac Lucena, boa noite. A qualidade do áudio agora melhorou, pessoal. Deve dar um microfone aqui, ó. Ela tá com o microfone profissional aqui. E eu consigo fazer... Falar com vocês melhor, hein. O áudio tem mais qualidade. Vamos lá dar um zoom nas crateras lunares pra ir modificando um pouco aqui a imagem pra vocês. Ficar só em uma coisa, né. Vamos pegar uma definição aqui das crateras lunares. Vamos chegar um pouquinho mais perto da Lua, né. Visivelmente, né. Isaac Lucena de Camariz de Pernambuco, olha só. Douglas de Sergipe, Hélder Guilherme, boa noite. Deixa eu colocar um pouquinho. Deixa eu diminuir aqui já o zoom, senão já a gente começa a perder a qualidade. Tem que tomar cuidado também de onde eu toco aqui, ó. Pra movimentar o telescópio. Se eu tocar a minha mão no espelho, ele já iria por baixo do espelho, né. A temperatura da minha mão já distorce a imagem também. Então não é uma coisa tão simples assim, manusear telescópios, tá. Operar um telescópio. Tem que ter todo esse cuidado, né. Aqui, como eu tenho um contato direto com o espelho, Vou colocando ali, eu posso danificar a imagem aqui por alguns minutos. Transferindo a temperatura da minha mão pro espelho. Aí vai distorcer a imagem. Hoje a live vai ser até as 20 horas e 30 minutos. Opa, hoje o Paulo Oliveira, hoje vai estar mais qualidade a live, hein. Sem interferência. Microfone profissional aqui. Conexão, ó. 100%. Microfone do Serjão, do Space Today. É igualzinho mesmo, é o mesmo dele. É isso mesmo. Grande Serjão. Patrícia de Ponta Grossa, Paraná. Boa noite, Patrícia Andrade. José Mar Vieira da Silva, boa noite. O Hélder Guilherme de Pouso Alegre, Minas Gerais. Vamos chegar um pouquinho mais perto aqui, ó. Para apreciar esse solo lunar, os mares, né. Que é essas partes mais escuras, as crateras lunares, que é as partes de impacto. Opa, passou uma... Acho que é pássaros que passaram agora. Foi, ó. A mancha. Foi, ó. Escdesar.